O início da temporada de ventos fortes começa também a temporada das pipas. É comum nessa época do ano ver mais crianças nas ruas se divertindo com essa brincadeira. Mas é importante tomar cuidado com os riscos com a rede elétrica. Já parou para reparar que o vento está mais forte aqui no Rio Grande do Norte nos últimos dias? Isso não é coincidência não. Tem uma explicação lógica e científica. A velocidade do vento é diretamente proporcional com o aquecimento. À medida que os meses vão ficando mais quentes, com temperaturas mais elevadas, vai haver um maior gradiente de temperatura entre o Oceano Atlântico, que está aqui a 40 quilômetros, e a nossa região. Então, essa diferença de temperatura vai gerar, consequentemente, uma grande diferença de pressão atmosférica e a formação dos ventos. Por um lado, esse vento todo ameniza o calor de Mossoró, mas por outro, pode trazer alguns prejuízos, principalmente no período em que ele fica mais forte. Essa velocidade do vento elevada pode também causar prejuízos para algumas pessoas que insistem nesse período soltar aquelas pipas. Então, a probabilidade de que as pipas atinjam alturas mais elevadas será agora, nesse período de velocidade máxima do vento. Falando em pipa, a COSERN alerta sobre os cuidados que se deve ter ao realizar essa brincadeira neste momento do ano. Aparentemente inofensiva, elas podem trazer riscos não só à saúde da pessoa, mas também à rede elétrica. Nesse período é muito comum vermos pessoas empinando pipa e, para garantir a saúde e segurança de todos, além da integridade da rede elétrica, trazemos algumas dicas sobre o tempo. Escolha um lugar aberto para empinar sua pipa e, principalmente, evite empinar pipas próximas às redes elétricas. Ao longo de todo o ano de 2020, a COSERN registrou 70 interferências na rede elétrica provocadas por brincadeiras como soltar pipa. Já em 2021, de 1º de janeiro até o dia 15 de julho, já foram contabilizadas 20 ocorrências. Apesar de ser um número 50% menor em comparação ao mesmo período do ano passado, os cuidados devem se manter. Por isso, o coordenador do Centro de Operações da COSERN separou uma série de orientações quanto a essa situação. Caso você observe pessoas empinando pipa perto da fiação elétrica, oriente sobre os riscos. Não utilize cerol nem materiais condutivos na confecção da sua pipa, como, por exemplo, papel alumínio. Isso aumenta o risco de acidente em caso de contato com a rede. E o mais importante, caso a sua pipa caia sobre a rede elétrica, não tente tirá-la. Contate a COSERN através dos canais de atendimento e aguarde uma equipe especializada para remover o objeto. Essas dicas são super importantes e garantem uma brincadeira saudável para todos.